E uma dupla foi flagrada invadindo uma casa em Poços de Caldas. Os suspeitos escalaram o muro do imóvel, mas nada foi levado. A Camila Dourado está ao vivo com a gente aqui no Jornal do Meio Dia, vai trazer mais informações. Boa tarde, Cá. Isso mesmo, Rafa. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Esse flagrante aí compartilhado nas redes sociais mostra a ação de dois suspeitos. Um já apareceu na imagem escalando o muro, ele está acompanhado de outro suspeito ao outro lado da rua. E como você pode ver na imagem, esses dois suspeitos são suspeitos de invadir uma casa no bairro Véu das Noivas, lá em Poços de Caldas. Como você pode ver, o homem de boné vermelho e jaqueta é visto no vídeo. Ele já se aproxima da casa, escalou o muro da residência. Durante a ação dele, um outro suspeito aparece no outro lado da rua, observando ali o local. Ele fica parado por um tempo e, na sequência, o homem também atravessa a rua e também escala o muro do imóvel. Em seguida, uma luz se acende lá na casa, em frente ao local invadido. Uma pessoa sai na sacada da residência e, logo em seguida, os suspeitos aparecem novamente pelo muro. Já já você vai ver que eles aparecem novamente pelo muro. Eles, voltando, né, que eles escalaram o muro, eles retornam, lá como você pode ver nas imagens, e fogem do local. De acordo com a vítima, nada foi levado. Graças à ação dessa vizinha aí, desse vizinho, que viu a ação desses criminosos e aí alertou a ação deles e eles fugiram do local. Volto com você. Obrigado, Ká, pelas informações. Ora, gente, é a importância, né, da gente manter um bom contato com os vizinhos. Viu aí? A vizinha observou que tinha alguma...